Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui pra você receber todas as dicas, tá? Eu posso te contar um segredo sobre como eu consegui ser totalmente focada no meu crescimento da fotografia como profissão. Esses dias eram um domingo e era um dos raros domingos que eu tava em casa, raros mesmo. Em vida de fotógrafa, fim de semana livre é uma coisa muito incomum. Isso pode ser bom ou ruim. No começo, era ruim, bem ruim. Porque significava que eu não tinha fechado nenhum trabalho e eu queria mesmo era ter todos os meus fins de semana corridos, né? Corridos, lotados, cheios de coisa pra fazer. E hoje em dia é quase um milagre eu estar em casa num fim de semana, sábado, domingo, sexta às vezes. Mas é muito feliz quando eu tô em casa. Porque é um descanso que eu tenho pra aproveitar minha família, ficar com meu namorado, ver meus amigos. E o que que mudou pra hoje estar livre num fim de semana ser um sinal positivo? Quando eu decidi ser fotógrafa e me dedicar a isso, né, como mais do que por um hobby, eu morria de medo de não ter uma vida social. Porque todo mundo trabalha de segunda a sexta e aproveita no fim de semana. E eu tava escolhendo uma profissão que significava totalmente o contrário. Eu ia descansar no dia de semana, trabalhar em casa. E no fim de semana eu ia trabalhar manhã, tarde e noite. Ou seja, acabou minha vida social pra sempre. E aí eu meio que precisava de uma aprovação, né? Quando eu comecei eu tinha 18, não, 19, 20 anos. E eu precisava de uma aprovação, sabe? Por conta dos meus amigos. Quase que um pedido pra eles não me abandonarem. Minha família, meus amigos. E isso é sério. Parece bobeira, mas... Eu queria que as pessoas ao meu redor entendessem a minha ausência. Sem que parecesse um descaso. Eu sumi porque eu comecei a trabalhar. Ou eu não tivesse tempo pra ficar com eles, com meu namorado. Porque eu tinha que trabalhar. E depois trabalhar mais. E mesmo que o evento de sábado acabasse cedo, eu voltava pra casa muito morta. Sem vontade de sair. Queria descansar. Queria dormir, entendeu? Queria tomar um banho e descansar. E depois de conversar sobre isso com os mais próximos, eu tive o apoio deles. Alguns mais distantes, assim, amigos mais distantes, viam mesmo como descaso eu ter sumido. E que eu não ia mais sair com eles. Mas vou fazer o quê? Eu queria focar na minha carreira por um tempo. E eu não queria levar anos pra conseguir entrar no mercado. Eu queria pegar mais trabalho, ter bastante cliente em pouco tempo. Conseguir gerar bastante boca a boca sobre o meu trabalho. E iniciar um ciclo de indicações que me trouxessem trabalhos sempre dali pra frente. O mesmo motivo pelo qual eu indico começar fazendo trabalhos de graça. Como portfólio. Pra você ir gerando indicações em pouco tempo, desde o começo. Não ia cair trabalho do céu. E também não vai cair pra você. Então, já que dependia totalmente de mim, assim como depende só de você. Era hora de botar em prática e esquecer todo o resto. Tinha que pensar na minha profissão. E hoje em dia é muito bom eu ter tempo livre. Porque um fim de semana livre. Porque significa simplesmente que eu organizei bem a minha agenda do mês. E consegui encaixar todo mundo em dias alternativos. Fazendo com que sobre um tempinho, né? Pra aproveitar meu fim de semana. Pra terminar, eu tenho duas dicas. Se você tiver no seu começo ou quiser alavancar com a sua fotografia, vai com tudo. Não pensa tanto em compromissos que você não pode perder por nada. E nem que vão te levar a nada. Porque eu abri mão de muitos churrascos. Muitas saídas pra anoitada com o pessoal. E sim, entendeu? Eu dispensei muita coisa. Mas hoje em dia eu consigo fechar uma data na minha agenda. Um fim de semana. Simplesmente porque é aniversário de algum amigo. Entendeu? E não vai me prejudicar se eu... Eu não vou perder dinheiro se eu fechar aquela data. Porque eu já tenho outros vários trabalhos no mês. Que me permitem ter essa liberdade pessoal e financeira. De escolher os meus dias de trabalho. E se você acha... Segunda dica, né? Se você acha que você já tá com muitos trabalhos e não tá dando conta. Ou que a quantidade de trabalhos que você já tem fixa por mês. E o dinheiro também. Se permita um descanso, tá? Organiza seus dias. Ao invés de você botar um ensaio sábado e outro domingo. Põe os dois no sábado. Mesmo que fique mais cansativo. Você tem que ter um domingo livre, né? Você vai conseguir botar os dois no sábado e ter o domingo livre. Pra ficar com sua família, seus amigos. E poder aproveitar e dormir, tá? É isso aí pessoal. Vocês gostaram dessa dica? Me conta aqui nos comentários como você pretende se organizar com sua vida e com a fotografia daqui pra frente, tá? E me diz se essa dica te ajudou. Eu quero sempre trazer aqui dicas que realmente ajudem vocês. Então por isso que eu preciso que você... Preciso saber. Preciso ver o like. Preciso saber dos comentários de vocês. E ó, não esquece de se inscrever aqui no canal e ir lá no Coisa de Fotógrafa, beleza? Ah, outra coisa. Me segue lá no Periscope também. Na verdade são todas as minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo escrito pra vocês. É ISDMUDOCASTRO. E é o mesmo pro Snapchat, Periscope, Instagram. Me procura lá, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa